O Lobo, vem o passe por elevação, o Wallace já dispara, vem o Wallace, bateu pro gol! Do Wendel, que fez a defesa, o goleiro do Noroeste, o goleiro Wendel. Aí vem o time do Nacional. A risca do Wendel é o deslocamento, vai você, Ed. Lá vem o Nacional, o Wallace, levou na saúde, na velocidade, pode até arriscar, bateu pro gol! Espera a melhor opção, solta no meio, olha que bolão ele serviu pro Guilherme Lobo. Joga na frente, lá vem o Richalio, só riscou, bateu pro gol! Do Noroeste, escanteio cobrado, vem bola pra área, subiu de cabeça! A defesa do Noroeste, recuperação do Wallace, abertura de bola, vem a batida pro gol, a contativa do Mendes! Gol! Faz bem a transição da jogada, olha que bolão na frente, vai pintar o gol, Vinícius, bateu pro gol, rolou pro meio! E o giro de corpo, bem a transição do time do Noroeste, arriscou, tentou a batida de tar. Põe a bola no chão, Mendes faz o lançamento por elevação, olha que bolão pro Wallace na frente, Bruno Recife disputou a jogada, o goleiro sai na bola! A bola, o time do Noroeste, esse quem domina é Vinícius, tem espaço pra evoluir, bateu pro gol, encaixa o goleiro Rafael, ele que entrou no segundo tempo, leva na velocidade, o Thiago traz pra perna esquerda, tenta fazer o cruzão. Recife manda pra frente, aí o passe por elevação, o bolão tá dentro da área, Thiago girou, bateu pro gol, ela passa por cima! Recebe Leleco, encara a marcação, rola no meio, cruzamento, Thiago, alimentou dentro da área, o Bruno afastou, Richard! Alguém imagina o que aconteceu nesse jogo? Eu lembro quando eu jogava em 70, eu também fiz um, marquei 6 num jogo só. Olha lá, lá, o Nacional, olha que bolão pro ataque, recebeu dentro da área, bateu! Gol! Lá vem o Noroeste, Blade, domina a bola, bateu pro gol, encaixa o goleiro. Vem na marcação, aliás, trabalhou com o Reinaldo, e olha só que interessante. Vem o Nacional, uma batida pro gol, não dá nem pra falar, bolão, nem esquerda, fintou pra cima da marcação do Messias. Vem cruzamento, rolou por dentro, Thiago, a batida pro gol, encaixa o goleiro Rafael, cruzamento pra área. Esperando lá dentro, vem cruzamento, mandou por cobertura, lá vai! Olha a bola, veio no segundo pau, o Maicon cabeceou mal, o Maicon cabeceou mal!